Coisa pesterita! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hoje eu mesmo quase não lembro que já estive sozinho Que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado Que é filho do nosso apartamento Fique semana na quinta pesquenica Ir ao cinema todo mundo, e não você do meu lado Mas tudo o que acontece na vida tem um momento Não deixe de me amar, não deixe de me amar Eu era um mar de um bicho, mas eu preciso cuidado Pra crescer dentro, olha só pra crescer o maior Que é filho do nosso amor O amor é o calor e atende a alma Não deixe de me amar, não deixe de me amar Vamos lá pra gente terminar a canção La, 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 la La, 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 la La, 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 la Não deixe de me amar Obrigado.